Música Fala meu povo, tudo certo? Bom, eu sei que essa frase ficou meio parada aqui no canal durante um tempo Mas foi necessário, eu tentei me forçar a voltar, mas não foi algo natural E enfim, vamos esquecer porque quem vive de passada é museu, não é mesmo? Tô voltando com essa maquiagem hoje, afinal o canal vai ser, falo mesmo, e maquiagens Duas coisas que eu amo e que eu não consigo ficar sem Então eu não acho justo tirar um ou tirar o outro do canal Então sim, o canal vai ter as duas coisas Quem quiser assistir um, assistir o outro, assistir os dois, porque não, não é não? Trouxe uma maquiagem totalmente colorida, bem alegre, bem bonita Inspirada no meu cabelo, que se Deus quiser logo logo volta, né? Só preciso arrumar uma arma cabeleireira pra me ajudar a descolorir essa joga Porque eu tô com medo de descolorir sozinha, mas do resto tá tudo certo Se você tá por aqui e não me conhece, já aproveita pra se inscrever no canal, né? Tá esperando o quê dessa vida? Já deixa o seu like, comenta, enfim, tudo aquele paranauê que todo mundo te pede, tá? Nada além do normal E partiu vai esse tutorial, ficou assim ó, bem simplesinho Então eu começo o olho aplicando o primer da Ruby Rose, já que eu tô com a pele pronta Só pra ajudar a sombra mais clara a fixar um pouquinho Porque sombra clara tem uma tendência assim, é ser mais chata pra pigmentar mais E relevem essa unha de outra cor É... com esse salmãozinho aqui ó Tá? Eu vou criar uma base pro espumado Com um pincelzinho fofinho qualquer que vocês tiverem Sem muita... nove horas Aí com um pincelzinho um pouco mais fofinho Eu vou vir nesse marrom aqui Que é um marrom clarinho também Só que ele é mais quente E vou colocar dentro dessa cor Aqui no meu côncavo Escurecendo ele E aí eu vou construindo Camadas que a sombra da Ruby Rose permite isso, né? Pra gente colocar uma sobre a outra E escurecendo conforme a gente quer O clau branco da Caterine Hill Eu vou usar como pincel Como pincelzinho linguinha de gato assim O clau branco eu vou Riscar aqui a minha Palpebra pra criar uma base pra essa sombra colorida Que vem a seguir Marca aqui um pouquinho Eu prefiro ir de uma vez Porque eu acho que a chance de dar errado O traço é bem menor Mas vocês podem ir de uma vez É... ir devagarzinho, tá? Tudo vai da... De como você acha que pra você fica melhor Porque maquiagem é isso Não tem regra É o que fica bom pra cada um Aí... e aí chegou aqui no finalzinho, ó Eu vou dar uma esfumadinha com o dedo Porque eu não quero Marcação aqui Eu vou vir primeiro Nesse amarelo aqui da paleta da Belle Angel E vou colocar No começo aqui do olho Pra iluminar Agora eu vou vir no rosa Aqui dessa paleta Ele é pink É que a iluminação tá forte Então dá impressão Que ele é um pouquinho mais claro Mas ele é bem... Bem, bem, bem pink mesmo E aí eu vou pegando E aplicando Pra ele ficar bem forte E trabalho já essa junção Que vai ficar Meio alaranjada Eu vou pegar o laranja Da Caterine Hill Não vou mostrar aqui Porque tá toda quebrada Essa paleta, infelizmente E... Eu vou colocar Aqui, ó Essa sombrança Dando, gente Vou colocar aqui no fim do olho Bem pequenininho Eu vou vir num marrom bem escuro aqui E vou pôr só aqui no finalzinho Assim, só pra dar um acabamento Misturar com o laranja Não é nada muito marcado Aí, ó Fica bem bonito Vou pegar um pincelzinho assim, ó Bem fininho Vou pegar aqui o... O clau branco Vou arrumar essa cerda Bem bonitinha E vou fazer um risco aqui Marcando bem esse cut Aí, ó Deu uma regulada na cor da... Da... Máquina Olha como voltou E tá mostrando bem mais A cor da maquiagem É isso Aí... Eu vou usar o delineador Em caneta da Ruby Rose E vou fazer um delineado aqui Bom, voltei, né? Terminei de fazer o esfumadão Foi uma maquiagem bem simples Apesar de estar bem colorida Coloquei cílios postiço Passei um lápis preto aqui embaixo E só Não me esfumei com nada Mas eu amei o resultado final Batom eu usei Uma cor de boca aqui Que eu tenho Mas você pode estar usando Qualquer um que você tiver Ahn... Briga de terrado Batom que eu usei Foi 1995 Da Gerard Cosmetics Amo a cor desse batom Ela muito assim Combina com tudo Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Desse retorno Dessa maquiagem de volta Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Já que o vídeo ficou tão rapidinho, né? Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo